Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Oliveira e hoje eu quero dar uma dica super legal pra vocês de como vocês colocarem o nome do convidado que você vai receber, sua lista, do seu cliente, sem dúvida que você digitar, enfim, errar, alguma letra. Vem aqui pro Cora que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Então, eu já gravei um vídeo mostrando como trazer o nome do convidado pra cá, como mudar a fonte, a cor, enfim. Eu vou aproveitar esse arquivo que a gente acabou de gravar, mostrando como criar as tags e a gente vai fazer isso aqui. Aqui eu tenho a relação de todos os nomes dos convidados que a cliente me mandou. Então, ela mandou tudo em caixa alta, eu já mudei, mudei a fonte, já mudei as letras, o que tem que ser maiúsculo, o que tem que ser minúsculo. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Lembra que teve um vídeo que eu mostrei de como a gente constrói todas essas tags retangulares? Pois é, então a gente vai colocar esses nomes aqui. A gente copiou e os nomes, eles vêm todos juntos, os 40 nomes. Então, é muito melhor você fazer esse processo, né, e você ter a garantia de que tá tudo certinho, pelo menos em cima do que o cliente te mandou. Do que você imprimir o nome e digitar e correr o risco de digitar o nome errado e depois ter que refazer, enfim. Pelo menos aqui a responsabilidade é do cliente porque ele mandou a lista. E eu sempre falo, cuidado onde tem acento, cuidado onde tem letra maiúscula e minúscula, pra vir tudo certinho porque a gente não se responsabiliza. Da forma que a gente recebe, a gente traz aqui pro Corel e só muda a fonte, cor, esses detalhes. Então, tá aqui, ó, já tô com uns 40 nomes aqui e como é que a gente faz depois que eu mudei tudo? Eu dou dois cliques aqui, ó, e aí eu começo a copiar, ó, o Ctrl C, ele já tá na formatação direitinho, né, eu vou ficar aqui mudando de um lado pro outro porque eu tô mostrando pra vocês, mas eu deixo sempre centralizado a página pra que eu olhe o nome do convidado aqui e eu olhe essa centralização, tá? Então, ó, tá vendo que ele tá marcado aqui? Eu já dei um Ctrl C, que é copiando esse nome e eu já dou um delete nele, tá? Que é pra saber que esse nome que eu tô deletando, ele já tá vindo pra cá. E eu dou aqui, ó, um Ctrl V. Então, rapidinho, depois que você pega a prática, ó, eu já... Só um detalhe. Ele tá todo agrupado, cada pedacinho desse aqui, ele tá todo agrupado. Eu tenho que desagrupar pra que eu possa trabalhar, eu vou desagrupar aqui, ó, pra que eu possa ter cada quadradinho desse, ó, separado pra eu poder manipular, certo? Então, eu copiei o nome, dei um Ctrl C e dei um Ctrl V aqui, ele já ficou aqui dentro. Então, eu seleciono o nome e a tagzinha, dou um C e dou um E. Porque aí, ó, ele já centralizou, ele já centralizou tanto na altura quanto na largura da minha tag. E aí, ó, eu não vou precisar tá movendo separadamente cada nome pra não ficar torto. Então, pra manter um padrão, seleciona o nome, né, com o Shift apertado, seleciona a tag C e E, que ele já centralizou. Vamos pegar um outro nome aqui, ó, Raquel, dou dois cliques, eu já apago logo esse dois daqui, né, seleciono o nome, dou um Ctrl C e já deleto o nome da Raquel. Venho pra cá. Tá vendo que o meu cursor, ele virou uma cruzinha? Então, eu já clico mais ou menos aqui dentro desse quadrado da minha tag, dou um Ctrl V, tá, desseleciono, aí, ó, o nome já fica selecionado, eu seleciono o quadradinho C e E. E é super rápido pra você fazer, depois que você pega a prática, ó, Ctrl C, deleta, vem aqui, Ctrl V, desseleciona e você vai alinhando aqui. Por que que eu faço dessa forma? Porque dessa forma, quando eu for colocar pra imprimir, que eu vou já mostrar pra vocês, ó, vem aqui no centro, e assim a gente vai fazendo toda a nossa lista de nomes. E é rapidinho que a gente consegue chegar, ó, em todos os nomes aqui. Depois que eu tô com todos os nomes aqui, eu vou fazer a impressão e vou fazer o corte no estilete, que é super rápido, depois eu venho com a minha crópia, dou um furinho bem aqui no canto e já passo pelo meu fio encerado e a gente faz uma amarração linda de um convite super bacana, super charmoso. E eu vou deixar no final desse vídeo uma foto de um dos últimos convites que a gente fez, exatamente dessa forma que eu tô ensinando pra vocês. Beleza? Eu espero ter ajudado com essa dica e até a próxima! E então, gostou dessa dica? Então deixe aqui o seu like. Não esqueça, marque os amigos e compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, assim você será notificado todas as vezes que a gente postar os nossos vídeos e as nossas dicas, porque tem muita coisa boa por aí. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos ter maior prazer em responder você. Um grande beijo da Letícia Oliveira!